Esse menino que nós estaremos recebendo agora, ele é lá de Maceió e ele veio para São Paulo mostrar o trabalho dele aqui e segundo ele, tem dado certo, ele tem se dado muito bem aqui em São Paulo e a gente torce evidentemente para que ele se dê melhor, muito melhor, cada vez mais que ele vá progredindo, porque é isso que o programa do Jacaré quer para os artistas que passam por aqui então vamos receber o menino que veio de Maceió para mostrar o seu trabalho em São Paulo e veio parar aqui no programa do Jacaré, vem para cá, Mr. JB, vem para cá! Vem para cá, jacaré, valeu, jacaré! Poderosa, atrevida, chamada de fiel, conhecida como a tal, a famosa Lostiguel Estilo todo próprio, não precisa xerobar, o trilho é eclipse, dá pra ver o outro olhar Descendo até o chão, se envolvendo no refrão, no swing da batida, essa mina é sedução Essa mina na balada, bota mesmo pra zoar, com estilo Lostiguel, deixa os manos a babar Descendo até o chão, se envolvendo no refrão, no swing da batida, ela mostra sedução E vai no chão, o fogo tá na moda, o rosto é perfeição, a Lostiguel tá quebrando Descendo até o chão, desce devagar, fica no saltinho, mexe para o lado, requebrando O bumbuzinho, ela pode, ela deve, ela tem a obrigação, pra ela é compromisso, lança Proibidão, ela pode, ela deve, ela tem a obrigação, pra ela é compromisso, lança proibidão O corpo tá na moda, o rosto é perfeição, a Lostiguel tá quebrando, descendo até o chão Ele é o IGJD, canta mais aí meu amigo, vai Vamos lá, vamos lá Brasil, problema do jacaré Cachorro Meu Não, não meninas, apenas Segura pedestrians Naldar os patrinhos sem ter medo de errar O ataque é sem ter seu coração Eu vou roubar, vou roubar pra cuidar Com amor e com carinho Não me chama de cachorro porque eu sou um gatinho Vou minhar pra você, invade seu coração Afetar o seu juízo, ser chamado de ladrão Vou minhar pra você, invade seu coração Afetar o seu juízo, ser chamado de ladrão Largadão, como sempre, não posso me apegar Filosofia de solteiro, é não se apaixonar Largadão, como sempre, não posso me apegar Filosofia de solteiro, é não se apaixonar Prometo a você, te dar meu coração Quando for sexta-feira, te chamar pra missão Missão de te amar, missão de te beijar Quando for sexta-feira, com você quero ficar Largadão, como sempre, não posso me apegar Filosofia de solteiro, é não se apaixonar Largadão, como sempre, não posso me apegar Filosofia de solteiro, é não se apaixonar Mulher não é problema, mulher é solução Quanto mais você tem, vai querer meu irmão Segunda, a Patrícia, terça-feira, a Marcela Quarta-feira, é a Raíssa, e quem? Daniela, sexta-feira, não precisa, não precisa perguntar Sexta-feira é o seu dia, com você quero ficar Te encher de carinho, te chamar de moranguinho Beijar seu beija-flor, te cobrir de presentinho Te encher de carinho, te chamar de moranguinho Beijar seu beija-flor, te cobrir de presentinho Largadão, como sempre, não posso me apegar Filosofia de solteiro, é não se apaixonar Largadão, como sempre, não posso me apegar Filosofia de solteiro, é não se apaixonar Largadão, como sempre, não posso me apegar Filosofia de solteiro É não se apaixonar Largadão, como sempre Não posso me apegar Filosofia de solteiro É não se apaixonar Valeu, Jardim Ô, Mr. Jardim, ô, Jardim Como é que você tá? Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Muito obrigado Maceió, terra boa, rapaz Você deixou aquela terrinha pra vir aqui pra São Paulo Paraíso das águas, já, irmão É, então, você deixou aquela terrinha pra vir aqui Pra esse friozão E esse trânsito doido, rapaz Nossa senhora Vim gravar meu projeto novo aí Pé em Deus, aí tá tudo dando certo E só colhendo aí o que eu tô plantando E aí você escolheu São Paulo pra dar Nas pistas É, dar sequência no seu projeto, né? Justamente, São Paulo e Italflux Maravilha Ô, você é de Maceió Mas tem alguma Alguma vila, como é que chama ali a sua? Isso, isso, eu moro em Maceió, realmente Vim em São Paulo aqui pra gravar esse projeto aí E como é que chama o bairro ali, onde você... Peixoto Quero mandar um abraço aí pra galera do Peixoto aí Peixoto é um bairro mesmo? Isso, Jacintinho O bairro de Jacintinho Conjuntos da sua Peixoto Mais conhecido como Ilha Peixe Estê Maravilha Um grande abraço pro pessoal aí de Maceió, viu? Obrigado pelo carinho de todos Aliás, no Nordeste, hoje o programa do Jacaré Já tá virando realmente uma referência Então, um grande abraço Agora, essas duas músicas São as que você está trabalhando aqui em São Paulo Isso, autoria própria Tenho mais 38, no caso, fora essas duas E tô gravando aos poucos aí Graças a Deus tá tudo dando certo E você já se apresenta por aí? Já tem cantado nas casas? Certo, então Já me apresentei na Boate Eco E... Dá conta aí da agenda agora, né? Maravilha Graças a Deus Então, vamos lá Ô, 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 JB O pessoal te encontra nas redes sociais como Mr. JB Isso, correto No Facebook É facebook.com Barra Mr. JB Oficial E no Twitter É arroba Mr. JB Oficial Agora, as siglas JB significam o quê? João Batista, meu nome João Batista Foi o que eu imaginei Né? Foi logo que seria... Não, que seria... É, não Que seria o nome dele, talvez, né? Isso aí Até por isso que eu perguntei qual o nome da cidade Aonde... Lá do bairro Aonde você morava em Maceió Pra ver se tinha algo a ver Então, maravilha Ô, ô, JB Pra ligar e contratar você Como é que faz? Vamos lá DDD é onde? 949 751712 Maravilha, meu velho Então, quando você for fazer as suas festas Por favor, fale sempre do programa do Jacaré Vamos ligar 949 751712 Tá aparecendo no vídeo E vamos contratar o homem aqui Pra ele vir cantar mais vezes aqui Olha aí na tela aí embaixo Maravilha Valeu, obrigado, Jacaré E quando você for a Maceió Leve o nosso abraço, viu? Tá dado Um grande abraço pra você Valeu, tchau, pessoal Sucesso Mr. JB E aí